Os apoiantes da antiga Primeira-Ministra da Ucrânia juntaram-se em Kiev protestando contra a prisão preventiva de Yulia Timotchenko. O Tribunal decidiu prolongar a prisão preventiva, considerando que, em liberdade, ela estava a perturbar o julgamento. Podemos chamar mais pessoas para aqui, podemos mobilizar mais gente, não só de Kiev, mas de toda a Ucrânia, porque eles sentem a necessidade de proteger a democracia. Se hoje as autoridades ignorarem os direitos legais da oposição, então amanhã terão de prender muito mais políticos. Eu considero que não foi só a Yulia que foi presa, foi também a nossa liberdade e a democracia, as únicas coisas que nos restam. A polícia reprimiu a manifestação tentando manter o protesto longe do tribunal. Os apoiantes juntaram-se durante a última noite e acabaram por provocar confrontos. Dizem que daqui não arredam pé e prometem mobilizar toda a Ucrânia.